Vai, vai, não sei, pra quem você quer mandar um beijo, Alex? Ah, não sei, é a Debinha. Debinha? Canta a música pra ela. Você, eu sou apaixonado, você, Debinha, eu amo a irmãzinha, eu tenho uma botinha bonitinha, a perninha bonitinha, os olhos bonitinhos, a botinha ainda, né, Debinha, eu tenho uma perninha bonitinha, eu amo essa irmãzinha, Daniel. Aê, Alex, todo vídeo assim. Aê, aê, aê.